Somos filhos de alguém, e esse alguém nos mantém vivos em todos os sentidos. Mantém vivo nosso lugar, mantém vivo nós, seres humanos. Por isso, vamos agradecer pelo que nós temos. Amém. Amém. O pessoal que está aqui questionou o que seria o Dia do Índio. Mas é importante, independente disso, a gente sempre se reúne e comemos juntos e mantemos a nossa família unida. É isso que é importante, mas não é por causa da festa, não é por causa do Dia do Índio, mas é uma maneira de a gente viver. O povo aqui acredita que existe o Deus, e esse Deus que é responsável na renúncia, no sol, na floresta. A nossa área falta peixe grande, porque no Rio não tem peixe. Só tem peixe pequeno. Só tem peixe pequeno e caranguejo, só. Lá no mato tem caças, mas falta munição, falta as pingadas. É um difícil aqui. Se falta som, a gente fica triste, né? Aqui não tem estrada, só tem pista de pouso. Aí falta dinheiro para pagar avião, né? Olha, 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 olha o que é do Aku-Dem. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha. Tira! 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 Nossa, o maluca é o último maluca aqui. Último! Fica nos fronteiras do Guaiana e do... ...Venezuela. Mas aqui no meio mesmo. Aqui no meio! O venezuelano tá muito perto, o Guaiano tá muito perto. Um dia andando, um dia, um dia pra lá. Tchau, tchau, tchau.